Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento Credicard Zero o primeiro cartão do grupo Itaú lançando aqui no Brasil sem tarifa, sem anuidade, concorrente do Nubank é sobre esse assunto que iremos tratar aqui hoje fizemos um vídeo agora do Black Friday falando que o Itaú lançou na semana do Black Friday esse cartão Credicard Zero, não é à toa, eles querem pegar um nicho de clientes aí para fazer a sua base, lógico que eles não divulgam quantos milhões de clientes que eles querem na base mas o Nubank está com 2 milhões e meio de clientes na base de cartões digitais o Itaú demorou, demorou, mas lançou tem outros bancos que nem começaram ainda então nós já temos aí hoje o Credicard Zero é um cartão de crédito da bandeira Mastercard e ele vai concorrer aí com os cartões digitais tá certo? e eu vou destrinchar aqui com vocês esse cartão se vale ou não a pena vamos lá então falar do Credicard Zero como vocês estão vendo aqui na tela do vídeo o cartão é um cartão bonito, a gente está vendo ele, é muito bonitinho por sinal e tem alguns benefícios então a principal deles é um cartão Mastercard, da bandeira Mastercard porém nacional é um cartão Mastercard, nacional não tem anuidade, não tem tarifas tá certo? então vamos ver alguns dos benefícios desse cartão Credicard Zero anuidade, zero para sempre não tem anuidade então o pessoal está falando aí nas mídias a que vai cobrar anuidade não cobra anuidade eu estou falando para vocês o cartão não tem anuidade, é zero no contrato, como de qualquer outro cartão digital do Inter, do Nubank o contrato pode ter a informação que eles podem cobrar anuidade futuramente mas todos os bancos do Inter se você entrar na tarifa do Inter tem um monte de tarifa, ele não cobra e se um dia ele der a cobrar, você cancela o cartão é simples assim mas a proposta do cartão é um cartão digital sem anuidade não tem tarifa alguma inclusive você também pode solicitar cartões adicionais sem tarifa, sem anuidade aí você tem um serviço por SMS é opcional mas aí vai ser cobrado R$ 5,50 se você não quiser o serviço de SMS então não será cobrado nada se você querer, vai pagar R$ 5,50 a segunda via do cartão ela é grátis desde que você explique o motivo porém, se o motivo for, por exemplo ah, eu quebrei o cartão que eu fiquei com raiva você vai pagar R$ 9,90 ah, o meu filho pegou o cartão e picotou você vai pagar R$ 9,90 olha, o cartão está passando a tarja o cartão está danificado na tarja o cartão está dando erro de leitura você não vai pagar nada por isso o cartão vai vir com limite, exemplo, de R$ 1.000 a meta deles é colocar R$ 1.000 de limite para todo mundo depois ir aumentando aos poucos conforme a movimentação se você estourar o limite de R$ 1.000 por exemplo você vai pagar R$ 15 de avaliação emergencial então aquela avaliação que eu já expliquei no canal também R$ 15 é o valor da avaliação emergencial ok? se você quiser sacar dinheiro nos caixos eletrônicos 24 horas e do Itaú você vai pagar R$ 10,00 por saque tá? então a cada saque que você faz você paga R$ 10,00 de tarifa de saque toda vez que você fizer saque em dinheiro você vai pagar uma taxa de juros de R$ 9,90 então os juros é R$ 9,90 por cento do valor do saque tá bom? e R$ 10,00 da tarifa de saque vamos supor que você comprou e gastou R$ 1.000 e você não tem dinheiro para pagar tudo você quer pagar um mínimo o mínimo é 30% dos mil então você vai sofrer uns juros aí de R$ 9,90 então se você não pagar o valor total da compra e quiser parcelar ou pagar o mínimo você vai então pagar no rotativo R$ 9,90 por cento do valor que ficar vamos supor que você não tem dinheiro para pagar tudo e você quer parcelar a fatura com o Credicar não é na loja vamos supor que você comprou R$ 1.000 à vista não tem condição de pagar esse valor de R$ 1.000 você não quer pagar o rotativo que você acha que o juros é alto então você tem a opção de parcelamento de fatura com o Credicar os juros variam de R$ 1,45 a R$ 9,40 ao mês tá certo? juros do parcelamento R$ 1,99 a R$ 9,90 esse juros parcelado é aquele juros quando é cobrado pelo emissor o programa de fidelidade do cartão é o Mastercard Surpreenda é um programa da Mastercard Surpreenda já falamos aqui no canal também e aí o Credicar fechou umas parcerias com o cartão então se você tem esse cartão aí, o Credicar Zero você terá 5% de desconto utilizando no decolar.com 20% de desconto Netshoes no Zatini 15% de desconto também no Extra 40% de desconto pelo site no Magazine Luiza 10% de desconto no site no Ponto Frio 40% e no Fast Shop 30% de desconto pelo site também utilizando o Credicar Zero também tem uma parceria com a Uber a cada 10 corridas você ganha uma grátis limitada a R$ 20 já falamos aqui no canal também sobre a Credicar no vídeo explicando esse assunto do Uber Leandro, como que eu faço para solicitar esse cartão? então que eu gostei de tudo que você falou, eu gostei então você vai entrar no site www.credicar.com.br é um cartão controlado pelo Itaú, tá certo? digital, que você vai receber na sua casa se você pediu os adicionais, também vai receber na sua casa e para você fazer ele é muito simples não precisa comprovar renda nem residência basta entrar no site ou pelo aplicativo do Credicar e solicitar o cartão com seus dados pessoais residência, renda, se você tiver e pronto, escolhe lá o vencimento da fatura vão fazer os processos e vai passar pela análise se você for provado, você recebe o cartão na sua residência tá certo? pronto, recebeu o cartão, como que funciona? você vai baixar o aplicativo Credicar tá bom? e tudo vai ser feito, gente, digital porque quem tem já o Credicar já trabalha assim esse aqui não vai mudar não, é a mesma coisa você vai solicitar limite pelo aplicativo você vai falar com o atendente pelo chat, pelo aplicativo você pode ligar no telefone atrás do cartão na Credicar tá? você vai poder controlar em tempo real as suas faturas as suas compras, tá? você pode controlar os limites, tá? a interatividade com o aplicativo é muito gostoso agora, ele é um cartão nacional não serve pra comprar em sites internacionais e também não dá pra você usar ele no exterior esse cartão Credicar zero então a única coisa boa que eu vejo dele que eu vejo como um cartão bom é você não pagar anuidade tá? então você pede o cartão não vai pagar anuidade nenhuma e se você comprar, paga a vista pra você não pagar esses juros absurdos que eu mostrei aqui que é um juros que cobre o Nubank que cobre o Dish que cobre todo mundo aí no mercado tá? não pagou a vista vai pro pau vai pagar juros tá? então é um cartão nacional sem tarifa é melhor que o Nubank, Leandro? gente eu vou fazer um vídeo comparando pra vocês verem tá? agora, ele é um cartão nacional quem usa ele fora do Brasil não serve então não é pra você esse cartão aí pra você seria esse cartão internacional esse gold ou esse platinum e aí sim, top top, top, top tem o programa de fidelidade do Credicar o internacional dá um ponto o gold um ponto e meio e o platinum dois pontos e você pode turbinar também os pontos do Credicar então, do internacional o gold e o platinum top porém, tem anuidade porém, se você usar bastante também você mata essa anuidade com os pontos que você ganha então, esse daí é os benefícios do Credicar e aí eu vou fazer uma comparação pra vocês depois se realmente ele é melhor que o Nubank tá certo? fechado assim então? hoje eu estou aqui junto com meus parceiros aqui os nossos mascotes do canal pra comemorar com vocês mais de 51 mil inscritos no nosso canal graças a vocês que estão aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda mais uma vez quero agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso canal rumo aos 100 mil inscritos Cartões de Crédito Alta Renda